Se for da Cláudia Tô apertando o beck Já é meia noite e ela vai ligar Tudo planejado, eu sei Eu empilhei uma grana Minha maconha está na sala da minha casa Tudo palmeado A bunda da minha vadia grandona Esses otários vai vir tudo a falência Ela bota no meu bairro Ela gosta de sentar só pra mim Seu cabelo é cacheado Chora e seu corpo é irado Quando eu vi me apaixonar tanto assim Eu sou um bandido Favelado, eu falo tudo errado Mas ela sempre sorrende pra mim Chora e não ligue pra mim Chora e não ligue pra mim Eu sou um cego Hoje quero ficar sozinho Sobre o efeito De todas essas drogas Eu lembro de você gemendo Pra mim Chora e não ligue pra mim Eu sou um Sabes de quero ficar sozinho Sobre o efeito De todas essas drogas Eu lembro de você gemendo pra mim Eu sou um Eu sou um